Um, dois, três. É importante nós falarmos aqui que eu gosto de chamar essa parte de categorias teológicas. Pensando no mundo do medo e poder, nós temos que compreender que a nossa função é de comunicarmos as boas novas para os muçulmanos nesses contextos. Mas também nós temos que nos preocupar com o discipulado. E se nós estamos trabalhando num contexto, nós temos que também, biblicamente, visitar aqueles versos bíblicos que nós já fizemos, mas também pensar em algumas... o nosso idioma, eu chamo de idioma de combate. Então, quando você vai construir a forma de discipulado, que tem que ser contextual, é um Cristo que ele vem com os dois pés no peito para expulsar, para mandar embora, é um Cristo penteca, né? A gente brinca com isso, mas é a verdade. Então, nós chamamos de idiomas de combate. Palavras que nos auxiliam na preparação de um discipulado, de uma estratégia de evangelismo, no movimento de plantação de igrejas. libertação, cura, satanás, poderes, servidão, autoridade, trevas, domínio, êxodo, magia, sinais, maravilhas, milagres, milagres poderosos, confrontos, cativeiro, cativo, né? paz, poder, todo poderoso, trono, controle, opressão, guerra, espíritos, espírito santo, exorcismo, oração, reino, bênçãos, proteção, enganador, liberdade, fortaleza, conquista, triunfo, idolatria e maldição. Eu chamo isso de idioma de combate dentro da cultura de medo e poder. Uma outra coisa que eu queria também falar com você aqui é sobre o que eu falei inicialmente sobre essa questão das categorias teológicas. O que é isso? Quando a gente pensa em Deus dentro de uma cultura de medo e poder, nós estamos falando de um governante, um agente que ele é soberano, ele é transcendente, mas ele também é o quê? Ele é imanente, ele é Deus conosco para expulsar daquela vila aquelas coisas demoníacas, daquelas ações. Então, quando nós vamos construir essas questões que eu chamo de teologia, é importante a gente pensar nisso, né? Quando a gente fala da santidade de Deus, nós temos que entender que ele sozinho criou tudo e está acima de todas as coisas, todos os seres, ele está acima de todos os poderes. Isso faz a diferença na hora que nós vamos elaborar o nosso discipulado com os nossos que vieram, os cristãos de origem muçulmana. Com relação à soberania de Deus, nós temos que falar da derrota, a oposição espiritual, né? Isso é algo importante também. E quando a gente pensa no pecado, nas questões soteriológicas, é importante a gente pensar na insubordinação e a idolatria. E também nessa escravização, né? Que os poderes do mal, eles escravizam as pessoas, né? Então, o pecado, ele viola o quê? O poder e viola a autoridade de Deus. E quando a gente pensa nas questões culturais, nós observamos, então, as magias, os feitiços, esse animismo. Na verdade, o que se tem é uma falsa esperança. Essa falsa esperança nos rituais, nos segredos, nos encantos, e que nós sabemos que não resolve nada. Então, quando a gente observa isso tudo, a gente vê que, por exemplo, a lei do Antigo Testamento, ela revela a nossa idolatria. A idolatria do povo com relação a esses poderes, de buscar intermediários para apaziguar os poderes naquela região, naquele vilarejo. Quando a gente fala de Cristo, nós temos que entender que ele é conquistador e libertador. Então, essa é a forma que nós temos que olhar. Nós estamos falando de contextualização, né? Quando a gente pensa na encarnação, Jesus, ele chega para o quê? Para destruir as obras do diabo. O verbo que se fez carne. E ele vem para destruir as obras do diabo. E a vida de Jesus, quando a gente fala da vida de Jesus, enfatizar que ele expulsa demônios, que ele realizou milagres, sinais e maravilhas, e claro, enfatizar a morte e a ressurreição. São atos que nos traz, são atitudes de Deus, que mostram realmente que ele ama a todos nós. E a morte dele, né? Que vem para derrotar os espíritos e os poderes. E a cruz, o que que traz para nós? A cruz, ela estabelece o poder de Deus. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na expiação, na teoria da expiação, nós temos que entender que é uma teoria do resgate, que é o Cristo que é vitorioso, enfatizando que ele vem para destruir tudo que tem ali, mas trazer o quê? Paz, tirar o peso, o fardo, né? Que os mundos, que o mundo espiritual traz na vida dessas pessoas. E a ressurreição de Jesus mostra o quê? Ela prova a vitória sobre Satanás e sobre a morte. Vocês estão entendendo? Enfatize isso. Estabeleça, crie, desenvolva o seu material de discipulado, as suas narrativas bíblicas baseadas no quê? Nesses valores aqui. Então, quando você for falar da salvação, trazer o quê? A ideia do poder e da liberdade. Um, dois, três.